O Jefferson, após três meses em busca de uma oportunidade de trabalho, logo conseguiu uma vaga para atuar como ferramenteiro em uma obra de Uberlândia. E conta que se preparou para isso. Fiz curso de capacitação e aqui na empresa também eles me ofereceram. Aqui teve todo um treinamento, teve uma base também. O treinamento aqui é bem detalhado, então o pessoal sempre instrui a gente aqui nos mesmos detalhes mesmo. O gerente de obras da construtora, onde o Jefferson foi contratado, diz que há mais oportunidades do que profissionais capacitados no mercado. E por isso, foi preciso buscar parcerias para solucionar o problema. E a lista de vagas na incorporadora, cerca de 35, inclui diferentes funções. Então hoje a gente tem encarregado carpinteiro, pedreiro, ajudante, encanador, eletricista, operador de máquina, jovem aprendiz. Então a gente tem um leque de muitas funções que a gente está procurando e a gente tende a capacitar esse pessoal. De acordo com dados divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no último mês de agosto, em todo o país, foram criados 35.156 novos postos de trabalho. Só em Uberlândia houve saldo positivo de 618 postos de trabalho, 222 na área da construção civil. Segundo o vice-presidente de Relações Trabalhistas do Sindicato da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o cenário atual do setor em Uberlândia se deve aos esforços feitos no passado. Ele explica que a partir de junho deste ano até agosto, último mês em que os dados foram computados, o saldo passou a ser positivo na cidade. Houve mais contratações do que demissões. Todo esse período que você está maturando o projeto é um período de criação. Uma vez que a venda se concretiza, aí você começa a sua construção. Então esse período pode levar de um a dois anos. Então os resultados que hoje estamos colhendo são plantações que nós fizemos há períodos de um a dois anos atrás. A construtora destes empreendimentos aqui é de Brasília e atua em Uberlândia há cerca de cinco anos. De um ano para cá, dobrou a quantidade de canteiros de obra na cidade. E a expectativa é de ainda mais crescimento. Hoje a cidade está muito vertical. Então hoje, Uberlândia, pelo meu entendimento, era uma cidade que se optava muito em casa de condomínio. Então hoje os moradores de Uberlândia têm preferido prédios. O José Otávio veio de Ituverava, interior de São Paulo, e após seis meses morando em Uberlândia, conseguiu há cerca de dois, uma oportunidade para trabalhar como eletricista em uma obra da construtora. Conseguiu serviço através do Cine, do Feirão que teve há um tempo atrás e é uma boa empresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.